Mostra a Xuxa Ai a Xuxa Que linda, não comes a Xuxa Mostra Yada Agora perdeu-a A Xuxa Yada, a Xuxa Mostra Onde é que andas? Aqui Está da luta ela Está Xuxa malandra Yada Vamos à rua Vamos à rua Mas não vai a Xuxa Estás a ouvir? Xuxa não Yada A Xuxa A Xuxa Não vai a Xuxa A Xuxa Não vai a Xuxa Não vai a Xuxa Não vai a Xuxa É É A Xuxa Lindo Linde, linde, mata